A GATA COCO Estou a caminho para ver Brandon e Tawny e a gata Coco. Coco é uma gata muito violenta, mas Brandon arrisca a vida todos os dias. Ele encara o perigo como bombeiro. Tawny está cheia da gata. Então estou indo lá agora para ver se consigo apagar um incêndio. Meu nome é Brandon. Meu nome é Tawny. E temos uma gata chamada Coco. Ah, e aqui vamos nós. Eu sou bombeiro em Los Angeles. Achamos a Coco no meio da estrada em frente ao quartel. Ela era uma gatinha carinhosa e então ela mudou. Nós temos uma gata que é malvada. Ela já me atacou e é o Brandon. Ela gritou. Ai, tá legal. Ela atacou os membros da família e amigos. Shhh, Coco! Sinto como se todos ao meu redor pensassem, por que vocês ainda têm essa gata? Eu adoro a gata. Ela é sem dúvida a companheira quando eu estou em casa. A dinâmica dele com a Coco é muito diferente da minha, porque ele não tem muito medo. Eu vou pegar você, tá bem? Não! Não! Como bombeiro, a gente vê muita coisa, então quando ela fica mais agressiva, não me afeta muito. Eu acho que eu tô muito assustada. A gente costuma discutir de vez em quando. É o que a gente faz. Às vezes fica na minha cabeça que a gente precisa se livrar dela. Eu, por outro lado, gostaria de manter ela dentro de casa. Ele sempre diz, não quero ser eu quem vai encontrar ela morta no meio da rua. Me sinto responsável. Eu acho que o Brandon não entende que o meu medo é verdadeiro. O Brandon vai rir e eu tipo, ai! Se a Taoni me disser que vai se livrar da gata, eu vou dizer não. Vai fazer isso! Eu não posso mais viver assim. Eu não posso mais viver assim.